Pódromo da Gávea, todas colocadas, atenção, largada para o primeiro palio do programa, Jenny Hoser deu um tropeção na partida, Zilus Vixen vai sendo atacada pela Jenny Hoser, que força, tenta e toma a primeira colocação, vai livrando um corpo de vantagem, Zilus Vixen aparece em segundo, Rausman em terceiro, lá por fora vai no quarto posto a Flute, em quinto junto aos paus está Tangier, em sexto Crystal Clear, sendo atacada lá por fora pela competidora Gatabela, entraram pela grande curva, número 2 na manta Jenny Hoser, 2 e 3 corpos de vantagem, Zilus Vixen número 1 em segundo, 4, Rausman vai no terceiro posto, está Tangier, número 3 progredindo junto aos paus, tomou a quarta, avança, tenta a terceira, e a Jenny Hoser nos 800 fugiu mais na frente, 2 e 3 de vantagem, Zilus Vixen em segundo, Rausman em terceiro, avança lá por fora a Flute, tenta e toma a quarta, elas vão se aproximando da curva de chegada, e Jenny Hoser segue mandando no páreo, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, é a abertura da jornada, lá por dentro Jenny Hoser tem um corpo de vantagem, avança Zilus Vixen por fora, vem tentar a primeira, a 400 do espelho, Jenny Hoser e Zilus Vixen emparelhada, juntam pela primeira, lá por dentro Jenny Hoser tem cabeça e pescoço, Zilus Vixen pegada de canhota, avança por fora, com Crystal Clear, avançando aberta, em frente às tribunas especiais, Zilus Vixen dominou, Crystal Clear avança por fora, vem se juntar na luta, e Jenny Hoser não se entrega, sensacional, Crystal Clear embalou, vai dominando, cruzam a faixa final, anunciamos a vitória da meia dúzia, Crystal Clear, deixando...